Então, será que eu preciso dizer que eu quebrei o joguinho? Acho que não, né, véi? Só porque eu tô aqui no CODMW usando uma camuflagem do COD Cold War não quer dizer nada... Não, não quer dizer nada. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. O jogo tá tão quebrado que já tá quebrando o meu cérebro também. Basicamente tá com glitch que dá pra duplicar as camuflagens de um COD pro outro. Acho que depois eu... Acho que depois dá pra eu tentar e... Acho que depois dá pra... Caraca, não sei falar. Não sei falar mais. Aí sim, gostei. Pra eu tentar explicar como funciona esse glitch, mas eu mesmo não entendi muito bem como que faz. Você vai na arma que você quer. Você cria um projeto pra ela, tá ligado? Tipo, salvar projeto de arma. Aí tu fica no Airzone e teu amigo tem que tá no menu do MW. Aí você pede pra ele te chamar enquanto tu tá em cima da classe que tu criou. Do projeto de arma que tu criou. Aí você vai, segue ele. Aí quando você seguir ele, você simplesmente volta tudo. Tipo, desfaz da PT e volta tudo. Lá pro Airzone. Aí quando você estiver lá no Airzone, você vai escolher uma arma que seja da mesma classe. Tipo, da mesma categoria de armas. Aí tipo, aqui no caso eu peguei a crossbow, por exemplo. Aí tu só fica em cima da camuflagem que tu quer. Aí tu vai apertar pra inspecionar a arma. Ela vai ficar assim. Você não clicou na camuflagem, só tá inspecionando sem selecionar. E seu amigo vai te chamar de novo. Você segue ele e já era. Aí fica pronto. Nesse caso aí eu fiz na cara. É meio difícil de fazer, mas ao mesmo tempo é fácil. Eu não sei explicar muito bem. Sinceramente não entendi muito bem como funciona isso. Mas basicamente você duplicou uma camuflagem que tu já tem. Você tem que ter ela desbloqueada já. Aí você vai e cria um projeto com essa arma que tem a camuflagem. Aí tu pode usar ela lá no MW também, que é o que eu vou fazer. E é meio estranho essas camuflagens encaixar tão bem. Eu acho que eles tinham a ideia de colocar, tipo, integrar todos os codes com todas as camuflagens. E eu joguei zombies pra cacete pra pegar essas camuflagens aqui pra no final não poder usar nas outras armas. Aí eu peguei as camuflagens dos zombies do Cold War. Que pra mim são as melhores camuflagens que tem no jogo. Tanto essa rosa quanto a Dark Eater. As que eu coloquei rosa é porque a Dark Eater não fica tão daorinha, tá ligado? Então essa variante da cara aqui, ela ficou melhor com a rosa. Essa SPF ficou insana com a Dark Eater. A HDR eu preferi deixar com a rosa mesmo, porque tava estranhão. E a X-50 que é a minha sniper favorita, eu deixei com as duas. Aí eu vou jogar um pouco com cada sniper nesse vídeo aqui. Mata deus. Os vizinhos tão se rebelando contra a humanidade, véi. Que delícia esse jogo, véi. Na moral, mano. Só vai, véi. Nossa, tá bom, município. Eu já tava querendo pra cacete fazer um vídeo de coisa de MiW. Essa foi a oportunidade perfeita, mano. Que camufagenzinha da hora. Nossa, véi. Nossa, véi. Nossa, velho. Nossa. Os caras snap. Ai, eu não aguento ele. Ai, meu Deus. Eu tô no limite já de aguentar. Os caras choram. Por último, eu voltei a jogar um pouco mais de COD. Sei lá, mano. Todos os partidos, os caras choram, véi. Que incrível, mano. Eu me sinto mal, mano. Sabe o negócio que eu acho engraçado? A camuflagem fica certinha, véi. Se mexendo. Pô, ela fica reativa mesmo, ó. Até no scope, ó. Se mexendo. Nossa. Nossa. Calma aí, véi. Pelo amor de Deus. Aí sim, mano. Só vai. Um cara desse, acho que ia chorar pra sniper. Olha como o cara joga, véi. Nossa, HDR ficou insana, véi. Que isso, mano. Tá brilhante pra cacete. É louco. Pena que é difícil demais de jogar com ela, mano, aqui. Pô, jogar do jeito que eu jogo, né? Agressivo. Já faz bastante tempo que eu não fico hypado com o COD. Só que com o MW2, pelo fato do MW ser o meu COD favorito dos últimos tempos, assim... Eu tô bem hypado pra ele. Infelizmente, cara. Tomara que seja bom, mano. Na moral. Caraca. Essa HDR tá monstruosa, véi. Ah, mentira, mano. Aqui, então. Aí sim, véi. Tomem o terceiro. Temos bravo. E aí, continuem. Não. Lante aliado acima, começando o barril. Temos bravo, vai. Vai, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Nossa, era muito gostosinho de jogar com esse Sniper, né? Aí sim. Nossa. É, esse daí não deu tempo nem de mirar mesmo. Falando do MW, qual a opinião de vocês ainda? Vocês estão hypados. Eu não recom... Eu não... Sinceramente, eu não recomendo vocês ficarem hypados, tá ligado? Nossa, o cara tá de KD Electra vermelho. Jesus. Só vai, só vai. A única coisa que me deixou hypado é pelo fato de eu gostar muito do MW, tá ligado? Nós estamos tomando alfa. Ah, mas mentira. Ih, mano, acho que não é mentira não, hein? Infelizmente não, hein? Mas já que eu joguei com a AX, eu vou jogar com essa daqui que tá na minha mão. SPR. Olha como ela fica. Caraca, mano. Ela fica certinho, velho. Eu acho impressionante isso. Por que os caras não adicionam essa camuflagem? Tive o trabalho de jogar zombies para um cacete pra não poder usar ela em todas as armas. Era o certo, né? Merda. Skill matchmaking é a parada mais bizarra que existe, mano. Você joga um pouco bem numa partida, na outra você cai no final de campeonato, mano. Eu acho que se não fosse por causa do skill matchmaking, o COD MW seria o meu COD favorito de todos, tá ligado? Disparado, velho, porque foi o COD que eu mais me diverti. É o COD que eu tenho mais melhores lembranças. Caraca, não para esse stand, velho. Não para. A Rose nasceu bem na minha milha, né? Olha o carinha até usando também. Nossa, pensei que tinha feito, hein? Ah, ficou preso aqui, mano. Não voltou. Porque depender da parede, ele simplesmente ia bater na parede e voltar, sabe? Só que essa daqui, ela prende. Meu Deus, o maluco não para, velho. Só vai, mano. Deixa eu ver a X-Rosa como ficou. Interessante. A Rosinha ficou muito da hora, mano. Pena que não deu para colocar a Dark Eater. É que essa variante aqui ficou bem estranha com ela. Só que a Rosinha ficou ali, não. Nossa, velho. Na moral, mano. Essa cara mira muito rápido. Não. Não. Oh? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bom, mano, mas é isso. Deu pra matar a vontade de jogar MW. Valeu mesmo pelo apoio que vocês tentaram nos vídeos e é nóis.